Música A Assembleia de Deus de Lajado promoveu o congresso Bem Sei Que Tudo Podes e Nenhum dos Teus Planos Pode Ser Frustrado Organizado pelo Círculo de Oração das Mulheres Em torno de 500 pessoas participaram do congresso Bem Sei Que Tudo Podes e Nenhum dos Teus Planos Pode Ser Frustrado Organizado pelas integrantes do Círculo de Oração das Mulheres Da Assembleia de Deus de Lajado Esse evento é todo ele planejado pelas irmãs do Círculo de Oração Esse Círculo de Oração é a parte feminina da igreja que se mobiliza Para trabalhar em prol de obras sociais e ajudar em oração alguns necessitados Que como religiosidade somos aqui para ajudar aquele que chega aqui com alguma necessidade Sendo às vezes financeira, emocional Então esse evento a gente realiza para um reforço, um renovo de todas as mulheres, de toda a igreja Porque Deus tem coisas novas em todo o tempo Então a gente prepara esse congresso com muito carinho Dá bastante trabalho Mas assim, o que Deus faz e o que Deus nos renova é algo fora do comum Então o propósito desse evento realmente é de renova Que Deus traz coisas novas para nós, para nós renovar nossas forças E continuar trabalhando nesta área que é a nossa área No caso assim, além de ajudar mulheres que chegam até nós Também a questão de pessoas com necessidade de remédios Necessidades emocionais Isso tudo envolve o trabalho, no caso da União Feminina, então Da Igreja Assembleia de Deus Elisette, como é que funciona esse grupo? Quem são as pessoas que participam e quem pode participar? É assim, quem participa Quem participa são todas as irmãs que têm o tempo disponível para vir em terças-feiras Às 14 horas aqui A nossa presidente é a irmã Maia, esposa do pastor Aldino Krieger E tem daí um grupo que faz parte da secretaria desse departamento Mas quem pode participar é quem quiser As portas estão abertas para todos que precisarem vir aqui É para todos Para esta edição, um dos convidados especiais foi o pastor Antônio Siqueira Da Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina O tema do congresso é bem sei que tudo pode É uma declaração da onipotência de Deus Então vamos tratar a respeito disso Daquilo que Deus pode fazer Ele é ilimitado, Ele é todo poderoso E a importância de estar falando para um evento organizado pelas mulheres As mulheres que estão se organizando em várias frentes Também na igreja E a importância disso, de poder falar para um grupo de mulheres e também de homens Poder falar não é tão relevante O mais relevante é a natureza do congraçamento Todo congraçamento, seja ele de que natureza for Ele tem algumas virtudes interessantes Você tem a comunhão com as pessoas, vocês estão juntos Geralmente o tema fortalece uma ideia, uma missão, um sentido E a outra coisa, as pessoas descobrem que juntas elas podem fazer muitas coisas Agora é a vez do quadro Nossos Amiguinhos Quem sabe você também pode ajudar Os gatos passam o dia todo brincando e dormindo E são bem mansinhos São dois machos para adoção Eles precisam urgente de um lar seguro Mais informações pelo e-mail Agora você acompanha o comentário do jornalista Márcio Souza Olá Rita Imaginem meus amigos que vocês estão à beira-mar A mais linda menina, o rapaz mais atraente Estão expostos ao sol com pouquíssima roupa Exalam o perfume da atração, da sedução A volúpia da libido ultrapassa os limites do imaginável Esta criatura que parece ser mais filho de Deus do que a gente Porque aproxima-se da perfeição Te olha e faz um olhar 43 Como chamávamos em outras épocas Os mais velhos vão te lembrar Aquela fitada de olho com interesses de sedução Então você está com tudo e não está prosa Encontrou ali o casamento É a pessoa da sua vida Pelo menos naquele dia Enquanto o sol estiver bombando E os corpos se querendo Incentivados pelas formas geométricas dos seres E pela infinita necessidade da criatura humana De sair por aí fazendo amor A imaginação de ambos aflora em mesma distância É como se estivessem abraçados Trocando beijos e dar inveja Aos galãs de cinema francês Então você cria coragem E dar os passos precisos para parar ao lado dela Gentil que é Leva um suco ou uma bebida qualquer E a oferece Afinal, aquele sol está escaldante Nada mais importante do que a hidratação E o cuidado com a pele Ela lhe mostra que também está curtindo a ideia Desta aproximação E dá uma resposta positiva A todas as conversas E propostas que você Saidinho Se atreve a fazer E se atreve A um passo adiante Encaminha um beijo Que tudo indica Será caliente Daí neste momento Chega um requinho De um vendedor de roupa Ele tem biquínis Cangas vestidos Coisas que mulheres adoram E aí ela esquece o seu beijo E destina sua atenção Para as tais compras Afinal, quem não gosta De adquirir uma roupinha nova? Lá se foi o clima A vontade E todo o seu amor Que como diz a música Não vai valer Nenhum em 99 Assim é o horário eleitoral gratuito Uma broxada na programação Das emissoras de rádio e televisão E o pior De graça Tente aproveitar Da melhor forma possível Mas pode ter certeza Que nós da comunicação Vamos dizer Assim como o rapaz aquele Vai dizer um dia na broxada Que a culpa não é nossa Isto nunca nos aconteceu antes Porque não queremos ser cúmplices Das barbáries que você vai ver e ouvir Até o mês de outubro Enquanto isso Vale reforçar Aproveite o que há de melhor Nesse espaço E lamentavelmente Estará na sua programação, Rita Obrigada, Márcio E até a próxima semana O Informativo Notícias Fica por aqui Confira nossa programação Também no site TVinformativo.com.br Até amanhã O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara Todos acreditam Que somente se pode Conquistar algo na vida Depois de ser É por isso que a escola Trabalha na formação De valores humanos Capazes de fazer Com que os alunos Desperdem para uma vida Em sociedade mais consciente E alinhada Com os princípios Da cidadania Colégio Madre Bárbara Quem passa por aqui Um dia chega lá Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil CETEL é sempre mais fácil De comprar Bem-vindo a melhor noite da região Espaço climatizado Pub Camarotes Pista eletrônica embalada Pelo melhor da House Music Café Virtual A casa noturna mais badalada da região Tem roupa pra você O terno pro papai É o estilo da mamãe Essa loja é demais Mas onde é que você vai Nas lojas Delay As lojas Delay liquidam todo inverno Descontos de até 50% à vista Ou em 10 vezes pelo preço da etiqueta Satisfaça os sonhos do seu pai Com presentes das lojas Delay Em Estrela Langiruteutor e Santa Cruz do Sul Ah, e não esqueça de ir no Delay Mas onde é que você vai Lojas Delay